A Alexandre Matos está de volta ao Cruzeiro? Não é bem assim. Saiba os pedidos do dirigente para ele confirmar de fato o seu retorno ao clube. Veja quantos ingressos já foram vendidos para a próxima quinta-feira. O número é impressionante. Teremos recorde? Cruzeiro já tem reforços confirmados para a próxima temporada. Saiba os detalhes. Tudo isso e muito mais você confere agora no Resmão Celeste. E sempre lembrando você que se você gosta de comprar camisas de time, mas o que te impede é justamente o preço delas, conheça a minha loja onde você compra camisas que custam quase 300 reais por apenas R$129,90. E lógico, com a mesma qualidade praticamente. Duvida? Então chama aí no link fixado no primeiro comentário. E sim, tem manto do Centenário disponível. Pô, né? Lógico que vai ter, né? Mas chama aí, chama aí que a gente desenrola as ideias. Sem bora de vídeo, que o Resmão de hoje, só para fugir um pouco da rotina, está imperdível. Está começando mais um Resmão Celeste. As principais notícias do dia a dia do Cruzeirão de maneira rápida. Não se esqueça de deixar um like aí embaixo para fortalecer o canal, se inscrever se não for inscrito e se torna membro para participar de sorteios exclusivos e ter prioridade para participar das lives do canal. Roda a vinheta aí, meu consagrado! Olha só que novidade! Vamos começar pelos processinhos, já que nunca tem para falar, né? Então vou começar aqui hoje com os processinhos só para mudar um pouquinho. Brincadeiras à parte, dessa vez, seguindo o mesmo caminho do seu ex-chefe, o preparador físico Anselmo Esbraja ajuizou uma ação contra o Cruzeiro. O valor é de R$ 266 mil, referentes a valores em aberto. A primeira audiência será no próximo dia 1º de dezembro. Bora continuar falando de assuntos delicados. O Cruzeiro divulgou hoje que o volante Matheus Neres recebeu alta do hospital. Sim, você deve estar se perguntando como isso aconteceu e por que eu estou falando disso aqui do nada. É porque ninguém sabia que o Matheus havia sido internado. O Cruzeiro simplesmente foi divulgar isso somente no momento em que ele recebeu alta. Mas sabe-se que ele foi internado durante o último final de semana por conta de alterações pulmonares. Vale destacar que em agosto ele testou positivo para o coronga vírus. No entanto, o Cruzeiro não deu detalhes se essas alterações têm a ver com esse episódio. Ainda de acordo com a nota, Matheus Neres irá retomar as atividades de forma gradual nos próximos meses. O que pode ser um indicativo de que ele deve perder até os jogos do início da próxima temporada. Isso, é claro, se ele continuar no clube. Falando sobre continuidade, hoje o zagueiro Léo Santos falou sobre uma possível permanência. Já que ele está emprestado pelo Ituano até o fim dessa temporada. Em reportagem do GE, Léo afirma que essas questões estão nas mãos dos seus empresários. Porém, que ele deseja permanecer no clube para 2022 e que no momento ele está focado na próxima partida. Você manteria Léo Santos para a próxima temporada? Comenta aí. Falando em próximo jogo, já temos uma parcial de ingressos vendidos para o último duelo da temporada. Contra o Náutico na próxima quinta-feira. Segundo a Itatiaia, mais de 20 mil ingressos foram vendidos. Diz certo que teremos um grande público no Mineirão para ver a despedida de Sobis e Ariel Cabral. Mas será que teremos um público capaz de quebrar recorde? Oito horas de uma quinta-feira. Não é um horário muito legal. O que você acha? Falando primeiramente sobre os reforços, o GE noticiou que o Cruzeiro considera ter dois reforços já confirmados para a próxima temporada. Mas confirmados no sentido de ter as tratativas avançadas. Já que não pode registrar novos jogadores por conta do transfer ban. Lembrando que o Luxemburgo já disse, segundo a apuração do próprio GE, que ele quer de cinco a seis reforços de peso para a próxima temporada. Para poder permanecer e fazer o Cruzeiro subir. Mas quem serão esses reforços? Será que já são reforços de nível SAF? Ou do nível desse elenco atual? Por falar em outro nível, eu queria dizer que você, deixando o seu like e o seu comentário nos vídeos, você eleva o canal para um outro nível. Isso porque você faz o YouTube compreender que o canal é um canal bacana. E aí o Zero Onze vai ser recomendado para mais pessoas assistirem. Então nunca se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário nos vídeos. Algumas vezes não dá para responder todo mundo, mas sempre que eu posso eu respondo todo mundo. E se você não for inscrito ainda, pô meu bacano, se inscreva aí. Tem muita coisa bacana vindo por aí nos próximos dias, como vídeos diferentes e muito especiais. Então se inscreva para você não perder nada disso. Estou só esperando aí terminar a temporada de vez para eu poder lançar esses vídeos novos. E sabia que aqui no Zero Onze você pode concorrer a um manto do centenário pagando menos de oito reais por mês? Sim cara, você concorre a uma camisa de quase trezentos reais pagando menos de oito reais por mês. Então para ter acesso a esse sorteio, além de outros inúmeros benefícios, torne-se membro clicando aqui embaixo em Seja Membro. É você vira membro e manda uma mensagem no link que está na descrição, porque é muito importante para que essa assinatura seja confirmada. Aproveitar para mandar um abraço para os membros do canal. A Janaína Silva, a Kathleen Souza, o Rafael Mahatma, o Matheus Assis, o Saulo Teodos e o Bruno Henrique Zica. Obrigado por ajudarem o canal todo mês. Nesse último final de semana, tivemos a informação do Deus Medibre de que Alexandre Matos estaria muito perto de acertar o seu retorno ao Cruzeiro. Nessa notícia, foi divulgado que ele terá autonomia total no Cruzeiro Empresa e será o primeiro contrato dentro dos moldes da SAF. Mas, como diz a notícia, ele está muito perto de retornar, só que não foi confirmado e muito menos oficializado. Então, tivemos uma informação também da 98FM sobre o que, de fato, está faltando para o Matheus retornar. Segundo a rádio, Matheus quer o empresário Pedro Lourenço, o Little Pedro ou o Pedrinho, ativo dentro do clube até a implementação do projeto Clube Empresa. E com ativo, significa um aporte de 50 milhões de reais. Esse dinheiro seria usado para manter os salários em dia. Pagar o transfer ban e ainda trazer reforços de calibre alto. Ainda segundo a informação, a ideia de Matheus é que assim que se tornar o clube empresa e o investidor chegar com a grana, esses 50 milhões seriam devolvidos a Pedro Lourenço. E aí, será que teremos um desfecho positivo finalmente, depois de tantos capítulos dessa novela? E esse foi o resumão celeste de hoje. Não se esqueça de deixar aquele like cabuloso aí embaixo para fortalecer o canal, se inscrever caso não seja inscrito e se tornar membro para participar de sorteios exclusivos e ter prioridade para participar das lives do canal. Um abraço para você e para quem for da sua família. Tamo junto. Valeu. É nóis. Fui! Tchau.